A Delegacia de Repressão a Crimes de Internet do Rio de Janeiro deve começar em breve a investigar os suspeitos de terem participado do ataque de ódio sofrido por Preta Gil. Denunciado às autoridades na última terça-feira, dia 26, segundo a coluna da jornalista Keila Gimenez, a cantora imprimiu parte das mensagens e as autoridades deverão pedir a quebra de sigilo de mais de 100 perfis no Facebook na tentativa de identificar os envolvidos no crime. A pena por injúria e preconceito pode variar de 1 a 3 anos de reclusão. Washington Luiz, do blogueiro Amigo da Verdade